Boa tarde, galerinha do meu canal do YouTube, galera, ó, chuva aqui na região serrana, pessoal, viu, chuva aqui na região serrana, estado do Ceará, nesta tarde, nesta tarde de sábado, pessoal, viu, nesta tarde de sábado, é, chovendo muito aqui na região, viu, pessoal, região serrana, estado do Ceará, é, muita chuva por aqui, viu, pessoal. Pra você que é meu seguidor, minha seguidora, mandar um forte abraço aqui pro meu amigo Diga Santos, sou do Vale, canal lá no YouTube, galera, segue lá, tá bom, Diga Santos, sou do Vale, mandar um abraço aqui pro meu amigo Beto Ribeiro, JLR Oficial, galera, membro do meu canal no YouTube também, galera, segue lá, tá bom, também tem canal no YouTube, tá bom, pessoal, mandar um abraço aqui pro canal do Juju, tá bom, pessoal, canal no YouTube também, viu, pra vocês aí que são meus seguidores, canal do Juju, viu, é, um abraço aqui pro professor Luiz Marteleto, pessoal, também, viu, canal lá no YouTube, enfim, galera, muitas pessoas aí, viu, abraço pra todo mundo, abraço aí pra todos os novos seguidores que estão chegando, tá bom, a você novo seguidor que está chegando, a você novo, tá bom, a você novo escrito, é, a você já me segue há bastante tempo, tá bom, a você que me segue aí, aqui do meu município de Coeiras, tá bom, a você seguido do meu município de Coeiras, é, obrigada, gratidão, obrigado por vocês assistirem os vídeos, tá bom, vocês estão inscritos aí no meu canal, a você aí de fora do meu estado do Ceará, tá bom? de fora do Brasil só tem que agradecer a todos os inscritos que estão continuando ativados aí pessoal gratidão mesmo e olha aí pessoal, a tarde de sábado a tarde de sábado como que tarde de chuva muita chuva galera, muita chuva a vocês que são meus seguidores galera, agradecer a todos vocês que estão assistindo meus vídeos que estão comentando abaixo só agradecer gratidão, vocês estão comentando meus vídeos meus shots, tá bom? sem palavras pra agradecer vocês pessoal sem palavras pra agradecer vocês aí, tá bom? Deus abençoe aí o trabalho de vocês também aí na plataforma do YouTube agradecer aos amigos que compartilham meus vídeos, tá bom? a vocês que compartilham meus vídeos, tá bom? as pessoas que me aconselham pra eu não desistir com o canal no YouTube, tá bom? as pessoas que me aconselham pra eu não desistir com o canal no YouTube porque tem muitas pessoas aí pensando que tem um canal no YouTube é fácil e não é, viu galera? não é fácil a pessoa que tem um canal no YouTube não é tão fácil de manter o canal gratidão, viu pessoal? gratidão mesmo pessoal gratidão mesmo a todos os seguidores inscritos, tá bom? aí todos vocês que estão inscritos gratidão, viu? vocês aí que me assistem, tá bom? que estão sempre aí me assistindo comentando meus vídeos até agradecer a cada um de vocês viu pessoal? forte abraço que Deus abençoe, viu? Fábio Ferreira e aí no YouTube e aí